A Hero Base é hoje a única organização de Fortnite no Brasil, né? Eu acho que grande, assim, né? É, a Laude decaiu muito. A Laude saiu do Fortnite, basicamente, né? Eles têm um ou outro, mas não tem mais o foco como eu tinha antes no Fortnite. É, decaiu bastante. Entendeu? Por quê? Por que caiu? Por que decaiu? Porque a matemática não bate. Não bate. É por isso. Por que a Laude saiu do Fortnite? É, não bate, mas também as pessoas da Hero Base são mais centradas também, na minha opinião, né, mano? O conteúdo é muito mais bem feito, o conteúdo das pessoas têm mais vontade. Não tô desmerecendo. Os caras da Laude são meus amigos, mano. Saio com eles, gosto muito deles, sou amigão deles, mano. Mas eu acho que fazendo vídeos, os caras da Hero Base são superiores e ponto. Não tem como discutir, véi. É, mas aí que tá, né? Que a Laude pegou uma galera que não criava conteúdo. Pegou uma galera que não criava conteúdo e botou pra criar. Ué? Ah, o Nix criava assim, mas o Opae não criava conteúdo. Não, mas aí que tá. A gente colocou o Opae junto com um monte de criador. Comigo, com o Derp, com a Manteiga, com o Nix, que é criador nato. Que é criador de conteúdo. O único que criou conteúdo da Laude mesmo é o Kinox. O Kinox chegou desenrolado pra caramba e fez a parada acontecer. O resto não era que era de conteúdo. Então tu pega a gente que nunca criou conteúdo na vida e manda criar, fica ruim. Não sai. Agora, o Nix. A gente botou o Nix do lado de Derp, de Manteiga, do meu lado. A gente quis há anos que criou conteúdo. O cara aprende rápido, entendeu? Mas o motivo da Laude ter saído é que a matemática não bate. Não bate. Tu alugar uma casa, uma mansão pra colocar jogador de Fortnite. Tu contratar editor. Tu colocar equipe. Tu colocar... Fomentar essa equipe por trás é muito custo. É muito custo. E como tem pouca marca investindo no Fortnite hoje, como não existe muito campeonato, não tem tanta marca investindo. Entendeu? A matemática não bate. Dá prejuízo a operação, sabe? A operação dá prejuízo. Então não vale a pena continuar. Sabe, é por isso que... Sabe, é por isso que... Sabe, é por isso que...